Atenção, é importante ressaltar que quando você estiver trabalhando, atente-se para as normas e rotinas do local onde você está trabalhando, tá? A gente já conversou bastante sobre isso, são aqueles documentos, né, os procedimentos operacionais padrão. Então, atentem-se a isso, tá bom? Isso é muito importante. Mas, normalmente, quando a gente entra para trabalhar em algum lugar, a gente recebe um treinamento, inclusive, com relação a esses procedimentos. Caso, né, isso não seja oferecido, vale você perguntar, né, para a sua enfermeira a respeito do procedimento operacional padrão de X técnicas. Fica a critério de vocês, tá? Cada paciente é único. Sendo assim, você deve analisar as necessidades e particularidades de cada um. É como eu falei, existe uma técnica, existem algumas regras, mas a gente precisa entender que nenhum banho é igual ao outro. Nenhum paciente é igual ao outro. Tá? Então, a gente precisa ter essa noção. Vai ter coisa que não vai dar para fazer, vai ter coisa que você vai conseguir executar, vai ter banho que você vai falar assim, nossa, que banho maravilhoso. Vai ter banho que você vai falar assim, putz, nossa. Mas, às vezes, não é que você não fez o banho correto. A situação não permite, né? Então, para a gente sair com a consciência tranquila todos os dias do nosso trabalho, a gente precisa fazer o melhor, melhor que a gente puder, tá? Dentro daquilo que, né, é possível. Lógico que tem pessoas que fazem até o impossível. Se você chegar nesse nível, ótimo. Mas saia de lá, por exemplo, no caso do banho, né, que é um procedimento, né, vamos colocar assim, é um pouco mais extenso. Saia, né, de cada banho com aquela mentalidade de beleza. Eu fiz tudo belezinha, sequei, não deixei meu paciente meio seco, não deixei meu paciente meio sujo, não deixei meu paciente meio, com a roupa meio engrovinhada, deixei ele do jeito que eu gostaria, né, que aí um ente querido meu ficasse. Então, isso é muito importante, tá? Nem sempre você poderá utilizar a mesma forma de realizar o banho no leito, né, em diversos pacientes. Então, a gente precisa, às vezes, ter essa habilidade, né, e isso a gente ganha com o tempo, né, com a vivência hospitalar, tá? As principais regras são, sempre vá do mais limpo para o menos limpo e expõe o paciente o mínimo possível. Gente, o paciente tá parado, ele esfria, né, e eu não quero um paciente com frio, eu não quero um paciente com hipotermia, tá bom? Sua capacidade de adaptação e flexibilidade frente às particularidades do paciente farão de você um excelente auxiliar ou técnico de enfermagem. Então, é essa sacada aqui, tá? O que a gente lava primeiro? Qual que é a regra? Primeiro a gente lava o cabelo, se tiver necessidade, tá bom? Depois a gente lava o rosto, o braço, abdômen e tórax, membros inferiores, dorso e genitais. Lembrando que eu lavo um, seco, deixo limpinho, bonitinho, vou para o outro. Lavo, seco, belezinha? Vou para o outro, tá bom? E aí a gente já volta para preparar a execução.